Fala aí pessoal, aqui é o Sitka e hoje eu vou fazer a primeira aula de Nihongo, ou seja, a primeira aula de japonês E dessa vez eu vou estar mostrando pra vocês a diferença entre Katakana, Hiragana e Kanji Vou começar pelo Kanji, mas eu vou escrever a palavra Hiragana, hein pessoal Aprendo que eu também vou recomendar alguns canais também e hoje eu comento o canal em San do Japão Esse aqui é o Kanji de Hiragana Hiragana, em Hiragana E nós temos também o Hiragana, assim, em Katakana Bem pessoal, essa é a primeira aula, eu vou mostrar pra vocês depois o alfabeto Depois nós vamos partir para pronome já Então é isso pessoal, valeu, um abraço e tchau E aí E aí E aí